Sublime Amor O amor de Deus que a lira não traduzirá Maior que o mar, maior que o céu Jamais alguém compreenderá Ao pecador em aflição Seu Filho Deus entregou Ao sofredor eu lhe amar E as culpas me perdoou Sublime Amor Amor de Deus Amar a vida sempre Por esse amor eternamente A Deus iremos cantar Se em tinta ao mar Se transformasse em papel O céu também E a pena ágil Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Por esse amor Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Em Ti a Deus iremos orar. E Seu Senhor, amor de Deus, que nos remita a perdição e grandidão, proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim, dolar dos céus, em paz e glória eterna, pra sempre a mim, descantaremos do grande amor divinal. Sublime amor, amor de Deus, ó maravilha, aceita. Por este amor, eternamente a Deus iremos orar. Amém.